No mês de dezembro, sempre são realizadas atividades de prevenção e combate à AIDS. Apesar da redução no número de casos nos últimos 12 anos, a doença está aí e precisa ser contida. Hoje pela manhã, uma atividade no Parque Vaca Brava fez uma alerta e ainda realizou testes rápidos de HIV. Dezembro Vermelho, como é nomeado, é o mês escolhido para combater e prevenir o HIV e a AIDS. Nessa manhã, a ação foi no Parque Vaca Brava, promovida pelo Movimento Nacional pela Cidadania Nós Podemos Goiás, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. Quem passou pelo parque recebeu orientações e também fez testes rápidos de glicemia, HIV e aferiu pressão. É um evento preventivo para despertar aí nas pessoas a atenção para o HIV, que às vezes não manifesta de imediato, mas que deve ser cuidado, deve ser reconhecido nas pessoas. A dona Sebastiana aproveitou que estava no parque e fez os testes. Nesses testes, a gente descobre muitas doenças que às vezes você nem sabia que tinha. Segundo o relatório do programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, A doença tem diminuído no mundo, mas no Brasil houve um crescimento nos últimos 10 anos, principalmente na faixa etária de jovens de 15 a 19 anos. A gente tem percebido na análise dos últimos boletins epidemiológicos que tem havido um crescimento maior na faixa etária jovem e idosa. De junho de 2014 a junho de 2015, 1.096 casos de HIV. A campanha é para prevenir a doença, mas a Secretaria também tem realizado as ações para incentivar o diagnóstico, já que o tratamento precoce reduz os sintomas da doença e as mortes. O diagnóstico também é extremamente relevante, na medida que, quanto mais cedo você conhece o seu estado sorológico, mais precocemente você vai poder iniciar o tratamento.